O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra plana. Em 15 de agosto de 1977, o sinal mais intrigante da história da busca por inteligência extraterrestre foi detectado pelo radiotelescópio da Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos. Proveniente de uma região indistinta da constelação de Sagitário, ele tinha todas as marcas de uma potencial transmissão alienígena. O sinal era centrado na faixa de 1,42 GHz, a frequência de emissão da transição do hidrogênio, tida como uma sintonia preferencial para comunicações interestelares. A detecção durou 72 segundos, o tempo em que a antena ficou apontada para o mesmo ponto do céu, e depois sumiu. Ao ver o registro, o rádioastrônomo Jerry Eman marcou a margem do papel. UAU! O sinal não se enquadrava em qualquer explicação conhecida, e por 40 anos permaneceu sem repetição, um genuíno mistério. Houve até quem achasse que era mesmo uma transmissão artificial extraterrestre. No ano passado, Antonio Paris, um ex-analista do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, decidiu reabrir o caso, voltando à cena do crime. Lá, ele descobriu algo muito suspeito. Dois cometas, o 266P Christensen e o 335P Gibbs, estavam perto de onde partiu o misterioso sinal em 15 de agosto de 77. Na época, ninguém poderia saber disso. Os dois cometas só foram descobertos em 2006 e 2008. Mas o que os convertia em suspeitos é o fato de que esses astros costumam ser envolvidos por grandes nuvens de hidrogênio. Não seria inconcebível que pudessem gerar um sinal de rádio como o que foi observado há 40 anos. A hipótese de Paris era boa, mas seria preciso testá-la. E foi isso que ele fez em janeiro último, quando o 266P Christensen passou novamente pela mesma região do céu do sinal UAL. Lá estava a emissão de 1,42 GHz. Observações de outros três cometas selecionados aleatoriamente mostraram que esse padrão de emissão é comum. Ou seja, nada de alienígenas. Em 77, tudo não passou de um sedutor canto de sereia de um cometa e sua viagem ao redor do Sol. O que é isso que ele fez em janeiro? O que é isso que ele fez em janeiro? O que é isso que ele fez em janeiro?